Tentei falar, mas você não entendeu Voltei pra casa, te liguei e não atendeu Eu me entrego à cidade, vou atrás de você Algumas coisas não mudam, mas como posso saber Quero tirar essa dúvida Eu me dei conta de mim, mesmo Quando eu vejo a foto parece que você tá falando comigo Agora tô no prejuízo, nem que eu queria te ver Mas não posso, porque meus olhos estão encharcados Mas eu não consigo te ver Por enquanto Eu não queria partir Mas você me convenceu Eu não queria partir Mas você me convenceu Eu não queria partir Mas você me convenceu Eu não queria partir Só não quero que você Me mantenha hipnotizado Eu duvido de tudo E sei que pelo que é mais fácil Eu me entrego a você Como uma cidade derrubando os muros Mostrando a realidade Dessa dupla solidão Eu me dê conta de mim, mesmo Quando eu vejo a foto parece que você tá falando comigo Quem vai dar esse crucifixo Em que eu queria te ver Mas não posso, porque meus olhos estão encharcados Mas não posso, porque meus olhos estão encharcados Eu não consigo te ver Eu não lembro Eu não lembro, por enquanto Eu não queria partir Mas você me convenceu Eu não queria partir Mas você me convenceu Eu não queria partir Mas você me convenceu Mas você me convenceu